Pois é, rapaziada, tamo aqui com o segundo vídeo do dia, porque uma hora depois que eu soltei o vídeo aqui no canal falando sobre alguns vazamentos do possível ambiente de trabalho tóxico no desenvolvimento do X Defiant, a Ubisoft fez um pronunciamento oficial através das redes sociais do jogo, falando sobre um próximo teste e também como que eles vão definir a data de lançamento. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Gugahel, já se inscreve aí no canal pra ficar por dentro de jogos de FPS e multiplayer gratuitos. E em primeiro lugar, a equipe de desenvolvimento do X Defiant confirmou que sim, eles pretendiam lançar o jogo agora no final de março, assim como eu tinha trazido pra vocês no vídeo anterior, de acordo com o relatório fiscal deles, que lá tava marcando os jogos que eles queriam lançar no máximo em 31 de março de 2024, né? Só que isso daí não aconteceu, porque eles ainda precisam testar algumas melhorias antes de realmente liberarem o jogo pra gente. Isso daqui é informação 100% oficial. E eu sei que todo mundo já tá cansado de esperar o lançamento do game, eu vi muito comentário hateando no vídeo que eu soltei hoje um pouquinho mais cedo, eu sei que realmente é bem revoltante, eu também tô muito empolgado pro jogo poder lançar logo, né, mano? Já não tô aguentando mais essa novela que se transformou o lançamento desse game, mas na minha visão é melhor a gente esperar e vir um produto melhor do que chegar um negócio ruim que ninguém consegue jogar, tá ligado? Até porque muitos de nós, principalmente eu e você aí que tá muito ansioso, se tiver um jogo ruim, se você não tiver conseguindo jogar, você vai desanimar e nunca mais vai instalar o game. Então vai ser muito prejudicial pra ele se caso for lançado de qualquer jeito, né? Mas enfim, nesse momento eles estão finalizando a preparação pra uma nova sessão de teste mundial pros servidores do X Defiant, que vai acontecer no PC, no PlayStation 5 e nos Xbox Series S e Series X. De fato, pra quem tava esperando o game chegar pra antiga geração, isso infelizmente parece que não vai acontecer mesmo, já que até agora a gente não teve nenhum teste e nem esse próximo teste vai ter. E sendo bem sincero, dado o atraso aí do jogo, eu duvido muito que eles estejam ligando tanto assim, em fazer uma versão pra antiga geração, já que lá fora a maioria das pessoas já estão jogando na nova geração. Esse teste, que tem tudo pra ser o final, vai durar 12 horas no total, então vai ser bem rapidão. E o objetivo dele, justamente ser nesse curto espaço de tempo, é porque eles querem sobrecarregar os servidores e obter dados críticos pro lançamento do jogo. Pelo que eu entendi, de acordo com essa fala deles, tudo que precisam fazer no X Defiant já fizeram, no ponto de vista estrutural. E agora eles só querem ver o quanto que eles precisam estar preparados pra suportar a galera que tá interessada no jogo. O dia que esse teste vai acontecer ainda não foi divulgado, infelizmente, mas como o objetivo é sobrecarregar os servidores ao máximo, eu acredito que eles devam fazer em algum final de semana, pra que mais pessoas tenham acesso a ele e, consequentemente, gerem maiores dados. Assim que confirmarem o dia desse teste e mais detalhes sobre ele, eu trago o vídeo aqui no canal, beleza? Então, novamente, lembra de se inscrever pra ficar sabendo antes do que todo mundo. E no dia do teste, eu vou fazer uma live jogando o máximo de tempo que eu puder pra poder, de fato, testar e ver como que tá o jogo antes desse lançamento, tá bom? E sobre a data de lançamento, se tudo der certo depois desse teste, eles já vão poder definir quando que vai ser. E aí, consequentemente, vão poder compartilhar mais sobre o conteúdo do X Defiant pra poder dar aquela hypada na gente, né, mano? E se você perdeu o vídeo que eu soltei mais cedo falando sobre várias denúncias graves relacionadas ao desenvolvimento do X Defiant, clica agora na tela final e vai lá assistir, beleza?